Se a Pucarana tem falsa enfermeira, em Ivaiporã, a polícia investiga uma falsa médica, tá? Diz que ela fez plantões em UPAs, em unidades de pronto atendimento. Ela era de uma empresa terceirizada, contratada pela prefeitura. Diz que ela chegou a fazer seis plantões. Só que aí alguns outros médicos começaram a desconfiar da conduta dela. Procuraram a Secretaria de Saúde pra denunciá-la. E aí, gente, descobriram que ela tava usando o CRM, o número de registro, de uma outra médica. Vamos acompanhar? As investigações começaram assim que um boletim de ocorrência foi registrado. Segundo o delegado de Ivaiporã, a mulher contratada como médica para atuar nos plantões da unidade de pronto atendimento na cidade seria, na verdade, uma enfermeira. O CRM era pertencente a uma outra pessoa. O CRM, de fato, existia, mas não estava vinculado ao nome dela. Então, essa pessoa que usava o CRM, nós acreditamos ser vítima também dessa tentativa de fraude por parte dela. Por que nós apuramos que esse CRM estava vinculado ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais. A falsa médica foi contratada por uma empresa terceirizada para prestar serviços ao município. Ela começou a trabalhar no dia 8 de maio, segundo as investigações, antes mesmo de entregar toda a documentação necessária para a contratação. Essa falsa médica teria feito, então, entre 5 e 6 plantões, até que um colega de trabalho procurou o Departamento Municipal de Saúde dizendo que estava desconfiado da profissional. Depois que a história foi parar na polícia, a mulher, que estava hospedada em um hotel de Ivaiporã, não foi mais vista na cidade. A polícia abriu um inquérito e já ouviu pacientes que foram atendidos pela falsa médica. Nós vamos ouvir mais algumas testemunhas, mais algumas pessoas que foram atendidas por essa falsa médica. Iremos ouvir a responsável pelo Departamento Municipal de Saúde, o responsável pela empresa que fez essa contratação preliminar e vamos também acionar o Conselho Regional de Medicina tanto do estado do Paraná quanto o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais para nos ajudar com algumas informações. Segundo o delegado, a investigada pode ter cometido crime contra a saúde pública, além do exercício ilegal da medicina. E as investigações vão além. Ao que nos parece, houve uma omissão por parte da empresa contratante de não fazer essa checagem, checar a idoneidade da documentação apresentada e ela prestou algumas informações preliminares. Nós estamos aguardando fazer o ativo do responsável legal para que nós possamos melhor esclarecer o que aconteceu. Obrigado. Obrigado.